Jornal Guarapari de volta com a demanda das comunidades no Bela Vista. O pedido é por pavimentação de rua e limpeza de nascente. Assunto para o repórter nos bairros. Repórter nos bairros de hoje, Bela Vista, Rua Novo Horizonte. E de início é falta de pavimentação. Esse local onde a gente está não tem pavimentação. Gente, é uma situação difícil para os moradores, viu? Ali de fundo o Maurício vai mostrar. Tem uma parte ali com a pavimentação, mas foi um dos moradores que fez para fazer um paliativo. Porque a dona Georgina disse que estava uma situação muito complicada para sair de casa. De fato, vocês podem ver aí, é aqui. Nossos vizinhos, graças a Deus, eles fizeram esta obra para que pudéssemos ter acesso. Porque ali adiante tem duas pessoas com dificuldade de saúde. Então, para poder sair com cadeira de roda é difícil. Eu tive agora há pouco tempo com a perna machucada, tive dificuldades para poder sair de casa. O resto da rua é esse desespero que a gente não consegue descer para pegar o ônibus no bairro de Fátima. É um sonho ter isso aqui pavimentado de forma certinha, né, Georgina? Exatamente. Para poder a gente ter o livre acesso de pegar condução sem ter que subir o morro, né? Porque aqui nós temos que descer e subir do outro lado para poder pegar o ônibus. E aqui não é que a gente desce direto e temos acesso ao ponto do ônibus sem ter que subir morro. E outro ponto que ela falou para a gente é a questão aqui do anascente que tem do lado, né? Essa nascente tem muito lixo, muito entulho. O que está acontecendo? A nascente é aqui na saída do bairro de Fátima. Só que ela fica do lado onde as pessoas estão jogando lixo. Às vezes até animal morto mesmo, entendeu? Ali na rua a gente já encontrou. Então, essa nascente infelizmente está morrendo. Está feita aí a reclamação da dona Georgina. E, gente, ela tem razão, viu? São dois tópicos aí muito importantes aí o pedido dos moradores aqui do bairro Bela Vista. E é o nosso registro no quadro, repórter nos bairros de hoje. A prefeitura informou que a rua Novo Horizonte será cadastrada para avaliação de investimentos futuros, mas não deu prazo. Sobre a nascente, disse que uma equipe irá ao local avaliar a situação e adotar providências. Vamos aguardar.